O Ceará consegue neutralizar Olha aí, foi falar Olha a bola na ponta pro Jailton Chegou na cara do Fernando Henrique Gol do Joinville Jailton, camisa número 11 Ele foi com a tranquilidade Cara a cara com o Fernando Henrique Deu um tapa na bola no campo esquerdo E o Joinville vira 3 pro Joinville 2 pro Ceará Marcação individual Vamos ver essa bola do time do comercial Bola aberta pra dentro Vai sair o gol Gol Jailton No primeiro minuto do segundo tempo Na saída do goleiro Denis O toque do Jailton Eu não colega meu O comercial O foreground Você é o gol Com o comercial Qual o seu gol Com o comercial O Sagrado It goes from the way to the end How we gonna start the town? It goes from the end How we gonna start the town? Don't wanna leave it all behind I never wanna let you go I know it never fails to show How we gonna find a way To lead a city To let this change begin It comes from deep within How we gonna start the town? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.